Agora nós vamos para Campo Grande, nós vamos para a capital, com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente justamente sobre isso, só que sobre eventos, porque aí em Campo Grande, o Ingrid, não vai ter mais limitação de público em eventos, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também para toda a sua audiência, isso sim, Ana. Agora os eventos, os estabelecimentos podem ocorrer aí com 100% da capacidade. Antes tinha essa limitação de público, mas agora a Prefeitura liberou. Na semana passada foi publicado um decreto dizendo que a partir de hoje, então, eles revogavam diversas medidas como essa em relação à capacidade. Agora, então, aqui em Campo Grande, eventos com até 200 pessoas precisam somente seguir algumas regras. São elas, distanciamento entre as pessoas, disponibilização de álcool em gel, o controle na entrada das pessoas e também enquanto elas estiverem no local, manter as portas e janelas abertas e também higienizar os ambientes. Então, esses eventos com até 200 pessoas precisam seguir essas regras. Com mais de 200 pessoas, aí precisa seguir essas regras e também tem um plano de biossegurança. A Prefeitura publicou, então, esse decreto liberando o uso de máscara, continua sendo obrigatório em eventos e estabelecimentos aqui em Campo Grande, mas agora temos aí essas flexibilizações. Lembrando que aqui na capital a vacinação segue avançando, 69,7% das pessoas tomaram a primeira dose e 55,9% as duas doses ou a vacina de dose única. Então, essa flexibilização está sendo muito bem recebida pelos estabelecimentos que já vinham pedindo aí à Prefeitura uma liberação, mais flexibilização. Então, com essa decisão da Prefeitura, os eventos podem funcionar, os estabelecimentos podem funcionar com 100% da capacidade. Uma outra notícia boa para Mato Grosso do Sul, Ana, é que nós estamos recebendo aí três lotes de vacinas contra a Covid-19. No domingo, ontem, chegaram 133.380 doses da Pfizer. Hoje, segunda-feira, chegou mais dois lotes de vacinas, um lote com 1.900 doses da Janssen e outro lote com 35.250 doses da AstraZeneca. Lembrando que no sábado, nós também recebemos doses de vacinas, chegaram 106.800 doses da Coronavac. A Secretaria Estadual de Saúde está esperando chegar todas essas doses para realizar, então, a distribuição aos municípios. A expectativa é que amanhã, de manhã, então, seja realizada essa distribuição aqui no Mato Grosso do Sul, totalizando aí, contabilizando aí todas essas doses. Chegamos em 274.330 doses de vacinas. Lembrando que Mato Grosso do Sul atingiu na última semana 70% do público-alvo da população imunizada com as duas doses, ou a vacina de dose única, e 93% com a primeira dose. Em relação à terceira dose, a dose reforço, 17,9% do público-alvo já foi imunizada. Então, Mato Grosso do Sul segue sendo destaque nacional e, com certeza, com a chegada de mais doses, vai continuar avançando na vacinação, Ana. Mato Grosso do Sul